Na moto da mãe pinadinha, jogando cabelo, ela toda lindinha de short, eu curto os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha, eita navinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não fica da minha cabeça, da cabeça da lepinha, eita navinha delícia, ela tá de marquinha de fita.